Fala galerinha, aqui é o Daniel da Informática Inteligente, hoje a gente vai verificar como funciona a renderização do kit X79, precisamente o 2630 V2, e vamos verificar qual que é o desempenho que esse processador tem na parte de renderização, acompanhado de uma RX 470. Então já vai dando um likezinho, vai dando uma dedada aí, no like, vai dando uma dedada no like, assista o vídeo até o final. Então galera, tá aqui o 2630 V2, eu quero mostrar pra vocês a questão do desempenho. Então é um processador que tem uma liquidografia de 22 nanômetros, 6 núcleos e 12 threads, sendo a frequência básica de 2.6 GHz, e a frequência turbo de 3.10. E conta DP de 80 watts, então é esse processador que a gente vai utilizar, e sendo que a memória aqui utilizada é de 1600 MHz, ok? Então vamos para os resultados que eu vou colocar aqui, aqui do lado, ok? Então a gente vai começar do resultado pior, do resultado melhor. Então em quarto lugar, tivemos o Final Cut, que renderizou 1.43 minutos em 4K, gastando 22 minutos e 17 segundos, com o tamanho final de arquivo de 790 MB, ok? Em terceiro lugar, veio o Premiere, gastando 12 minutos e 41 segundos para renderizar 1.43 minutos em 4K, sendo que o tamanho final do arquivo foi de 988 MB. Em segundo lugar, veio o Filmora, gastando 8 minutos e 23 segundos para renderizar 1.43 minutos em 4K, sendo o final do arquivo de 495 MB. Todos esses threads foram realizados no Mac. Então, quando eu fui fazer o último teste, ganhou em primeiro lugar o Premiere 2020 no Windows, que eu estou mostrando aqui do lado para vocês, que ele gastou apenas 3 minutos e 55 segundos para renderizar 1.43 minutos em 4K. Então, engraçado que o desempenho no Windows para o Premiere foi um desempenho melhor. Isso pode ser a questão de drive, uma série de fatores. O fato é que a renderização no Windows acabou gastando a metade do tempo que eu gastei utilizando o melhor software possível, que foi o Filmora, no Mac. Engraçado que isso não acontecia, geralmente o Mac tem um desempenho melhor, mas para a minha plataforma X79, utilizando uma X470, engraçado que o desempenho foi melhor no Windows. Então, é esse vídeo, se você gostou, dá um likezinho, dá força para o nosso canal, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Falou, galera!